Bom rapaziada, bora caminhar um pouco na neve, está nevando de novo, hoje dia, último dia de fevereiro né cara, dia 28 de fevereiro aí de 2023 E bora caminhar um pouco na neve aí, que ela veio ontem à noite bastante né, como vocês podem ver aqui no parque E agora de dia, de tarde né, de novo aí A gente está em Jersey City né, a cidade em que eu moro, logo ali na frente é Nova York, mas não dá para ver porque está nublado né Tentaram fazer um boneco de neve aqui hein cara, bonecão de neve cara, isso aqui já está respeitável hein Enfim, só uma caminhadinha com vocês aí, para mostrar um pouco dessa neve, que eu acho que vai ser a última né cara Talvez neve de novo nesta sexta né, eu vou ser sincero com vocês, de ontem ficar tanto na neve, quase não, foram 3 horas na neve né 2 horas e meia de live, mas fora o tempo que eu demorei para chegar até o local Praticamente 3 horas na neve aí, fiquei com uma dor de cabeça mano, hoje pela manhã Mas já passou, já estou tranquilo, realmente tem consequências você ficar muito tempo Num tempo que estava ontem né, agora está 2 graus aí, não está tão ruim Mas também não está lá as maravilhas né Hoje é terça-feira durante o dia, umas 2 horas da tarde A gente não tem quase ninguém circulando aqui com a gente né Então é bem prazeroso de andar e ver a paisagem Está meio que nevando, meio que chovendo agora, então talvez Isso aqui já vai embora amanhã ou depois né Então vamos aproveitar aí Assim, vamos cortar aqui Passando aqui pela neve, estou de tênis, de vans hoje Hoje que seria um dia bacana para usar uma bota né cara Mas sem problema aí Não tive que limpar meu carro né, só passar a escovinha basicamente O World Trade Center era para estar em algum lugar por ali né Mas não tem como ver não Se morro aqui, se você pega uma prancha de snowboard você desce hein Alguém já tentou aqui, olha a marca aqui ó Alguém bem retardado né Eu não tenho coragem não cara, olha a marca certinha Alguém desceu aqui né Dá para descer cara Até nem quando ele estava falando que queria descer Falei, você é louco é, se arregaçar ali embaixo Mas enfim rapaziada, esse é um pouco da vida aqui nos Estados Unidos né Tem lugares que neva bastante, neva muito mais do que isso né Acho que a gente conseguiu aí 6 centímetros de neve né 6 centímetros de neve foi até que bastante coisa Pelo menos aqui na minha região né Varia de região para região Mesmo estando tudo na região metropolitana de Nova York Cada bairro nevou um pouco Outros bairros nevou mais e tal né Mas enfim, vou voltar para o carro Que eu já tomei muita chuva ultimamente né rapaziada Bom, vamos lá dirigir então rapaziada Na neve aí para deixar registrado Essa é a primeira vez que eu dirijo com neve né Vai ser a minha primeira experiência aí Eu como estou aqui narrando esse vídeo para vocês Essa parte né Já posso dizer que eu me senti muito confortável Não senti quase diferença nenhuma Do que dirigir na chuva né Com exceção na parte de estacionar Justamente porque a neve ela está acumulada nos cantos né Na guia praticamente Mas na parte de dirigir na rua mesmo Está tudo bem limpo Estados Unidos se prepara muito bem para isso Para esse negócio de neve né Eles lidam com isso sempre Todos os anos Desde sempre Então acredito que Por isso que vocês veem as ruas tão limpas assim Justamente porque o carro aqui ele é muito importante né Então eles não iam deixar a neve Melecar tudo as vias e ficar perigoso né Quando não tem a neve é limpa Os caras num dia antes Passam com um caminhão de sal Jogando nas vias Para que quando a neve caia na via Ela já derreta né Por isso que a gente só vê Nos gramados A neve fixa né O carro ainda é 4x4 né Então fica mais fácil ainda Realmente aí Talvez vai ser perigoso Tem gente que me perguntou no Instagram Ah quando você dirige aí Chega nessa época do ano Tem que trocar o pneu Disso daquilo Cara a maioria das pessoas que eu conheço né São pessoas que não trabalham com o carro Que tem um carro ali só como um Assim que eu digo trabalho com o carro É o cara que é Uber É o cara que faz delivery de carro Entendeu Eu tô falando aqui das pessoas que não trabalham com o carro Que não tem o carro como um objeto de trabalho Porque aí é muito mais usado E tudo que você for fazer no carro Como você usa muito Tem que tomar mais cuidado né Então eu vou colocar eu como exemplo Não troquei pneu de carro O pneu do carro é o mesmo ano todo Aqui eles chamam de All Season Que é um pneu aí pra todas as temperaturas Também não Cara não mexi em nada no carro O carro até do jeito que eu ando com ele no verão Ele tá agora tá ligado Então é algo bem tranquilo mesmo Tem gente que trabalha na neve E tem que dirigir em umas temperaturas muito frias Em lugares que neva muito Esse tipo de coisa E o carro não é tão bom Essas pessoas colocam até corrente no pneu do carro Pra ter mais tração O que não é o caso daqui Nunca vi ninguém fazendo isso aqui né E também nunca vi ninguém falando que teve problema Óbvio Que dirigir na neve É um pouco mais perigoso né Mas Tem que andar devagarinho na manha Respeitando as leis aí Bem tranquilo Bem legal de ver a paisagem né Pra mim isso que mais É o que mais Fica evidente assim A paisagem toda branca É muito bonito mesmo E espero que vocês estejam aproveitando aí Dirigindo um pouco aqui nas ruas da minha vizinhança Em Jersey City né Espero que vocês tenham gostado Videozinho dirigindo E caminhando na neve aí Hoje nevou de novo né Já tinha gravado uma live ontem Nevou um pouquinho hoje de dia também Acho que tá começando a descontar toda a neve Que não teve né Em outras épocas Tá nevando tudo agora Tamo junto meu povo A gente se vê numa próxima Valeu e fui Tchau 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 Tchau